O doutor Kleber Masson é o convidado desta edição do estúdio MPSP, promotor de justiça e assessor da Procuradoria Geral de Justiça. Doutor, uma satisfação recebê-lo aqui para a nossa conversa. Recentemente, o senhor teve a oportunidade de fazer uma explanação sobre a questão dos prazos de prescrição no pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Congresso Nacional. Quais são as novidades? O que ele está sugerindo ali de alteração? E qual que é a sua visão sobre essas sugestões, doutor? Claudio, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É muito honroso para mim estar aqui na nossa casa, no Ministério Público. É um prazer participar do seu programa. O projeto anticrime, ele traz algumas propostas de mudanças no Código Penal, no campo envolvendo a prescrição. O projeto, ele já parte de uma impropriedade, ele sugere medidas para evitar a prescrição. Eu sempre digo que essa até é uma frase um pouco ingênua, porque não vai evitar, ele pode tentar dificultar, tornar a prescrição algo mais difícil de acontecer, mas evitar jamais. E uma primeira medida diz respeito às causas interruptivas da prescrição. O que são causas interruptivas da prescrição? Imagine que o prazo prescricional é de oito anos, já se passaram seis. Quando acontece uma causa interruptiva, esse prazo é zerado, ele volta a correr desde o início. Então, temos que passar mais oito anos para que a prescrição ocorra. Isso é melhor para a sociedade, para a efetividade do direito penal, mas é pior para o réu. Porque ocorrendo uma causa interruptiva, ele perde essa chance de ter extinção da punibilidade caracterizada. Uma primeira proposta desse projeto é criar mais uma causa interruptiva, relativa ao início ou continuação da execução provisória da pena. Hoje, no Código Penal, a prescrição só é interrompida pelo início ou continuação do cumprimento da pena, da pena definitiva, com trânsito em julgado. Como um dos pilares desse projeto é instituir a execução provisória da pena, isto é, a execução da pena antes do trânsito em julgado, desde que é superado o duplo grau de jurisdição e que existe uma decisão condenatória colegiada, seja pelo Tribunal de Justiça, seja pelos tribunais federais, no âmbito federal, isso é um bom indicativo de que vai tentar se reduzir a prescrição. A prescrição é um mal muito grande no Brasil. Muitas condenações não são cumpridas, muitas penas não são efetivadas em razão do recurso do tempo. Um outro projeto é para evitar manobras protelatórias nos tribunais superiores. O que acontece hoje? Nós temos uma causa interruptiva que é a sentença condenatória recorrível ou o acórdão condenatória recorrível, ou uma sentença de primeira instância, ou um acórdão, no nosso caso, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que esses processos são levados para Brasília. Primeiro para o STJ, em sede de recurso especial, e depois para o STF, em sede de recurso extraordinário. E lá, essa amorosidade se acentua. E lá, quem consegue levar essas ações penais para lá? Geralmente, réus de crimes econômicos, de crimes envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, criminosos assistidos por bons advogados que conseguem usar os recursos que a lei oferece. O que acontece? Muitas manobras são feitas por embargos, por agravos, por recursos especiais, extraordinários. E isso, nós não temos mais uma causa interruptiva. O prazo está correndo. A amorosidade da justiça contribui muito para a prescrição. Então, o que esse projeto quer fazer agora? O projeto pretende fazer com que a prescrição não corra enquanto está na pendência de recursos, de embargos pelos tribunais superiores ou de recursos extraordinários e especial que não foram admitidos na origem. Porque imagine que o réu tentou um recurso especial aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse recurso não foi admitido. Mas ele começa a usar os agravos nos tribunais em Brasília. E o tempo de julgamento lá é muito longo. Não há dúvida. Então, nesse tempo, a prescrição não vai correr. Isso são vantagens. Perfeito. Doutor, agora falando como leigo, não domino a área. O senhor, além de ser um promotor de justiça destacado, é um professor universitário. Do ponto de vista da sociedade, não seria mais interessante não haver prescrição e ponto final? Onde, na filosofia do direito, se acha sustentação para essa questão da prescrição? Claudio, então, nós estamos no Brasil no terceiro Código Penal. Tivemos um Código Criminal do Império, um Código Penal republicano de 1890 e o atual Código Penal, que é de 1940. Com exceção desse Código Criminal do Império de 1832, lá as penas não prescreviam. Não existia prescrição. A partir do Código Penal republicano, a prescrição foi implantada no Brasil como regra geral. E ela é até prevista indiretamente na nossa Constituição Federal. A Constituição diz que somente dois crimes têm as penas imprescritíveis. O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado Democrático de Direito e a Ordem Constitucional. Então, indiretamente, se conclui que se essas penas não prescrevem, todas as demais prescrevem. Para que serve a prescrição? Em que contexto ela entra que a população deve entender? Essa prescrição, em primeiro lugar, busca proporcionar segurança jurídica, não apenas para o criminoso, para as pessoas em geral. Para o inocente também. Imagina que uma determinada pessoa se envolveu, ou ela pelo menos suspeita, armaram um crime para ela. Com 18 anos de idade. O tempo foi passando, ela nunca recebeu uma intimação, uma notificação do Estado. Imagina que essa pessoa teve uma vida exemplar, nunca mais saiu do caminho da legalidade. Ele tem pai, ele tem filhos, ele tem netos, ele talvez seja bisavô. Com 90 anos de idade, a polícia bate na casa dele. Fala, olha, nós viemos aqui para cumprir o mandato de prisão. O senhor está preso. Mas eu estou preso por qual motivo? Não, o senhor há 72 anos atrás, quando tinha 18 anos, o senhor praticou um crime. Talvez ele nem vai conseguir se lembrar disso mais. O senhor praticou um crime e agora o senhor está preso. Isso, a pena deixa de ter uma utilidade prática. A pena vai ser um mero instrumento de vingança do Estado contra o cidadão. E a pena, no Brasil, ela visa não apenas punir ao caráter retributivo, ela visa também uma prevenção geral, que é servir de exemplo para que os demais membros da sociedade não violem a lei penal, e uma prevenção especial, que é recuperar quem violou a lei penal. Essas funções preventivas, elas não existem nesse caso. Imagina, o exemplo para que outros não delinquam tem que ser rápido. Sem dúvida. Porque, senão, o tiro acaba sendo em pé da colatra. Os outros potenciais criminosos podem perceber que o sujeito violou a lei penal, o Estado não puniu em um prazo dilatado, ele se sente estimulado também a violar a lei penal. Então, a prescrição busca proporcionar segurança jurídica, estabilidade, certeza para as pessoas em geral. A gente vai lá na Grécia, né, falar que ninguém pode ter uma espada de Damocles, né, voltada na sua cabeça a vida inteira sob o rio com esse poder do Estado de punir a todo tempo. Perfeito. Agora, doutor, por outro lado, não seria interessante que a Justiça combatesse essa questão da morosidade, que é um problema patente que nós temos? Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Eu costumo dizer o seguinte, né, a prescrição no Brasil, ela acaba sendo uma busca a qualquer preço pela impunidade. E muito mais por culpa do Estado. O Estado que não investe no Judiciário, não investe na Polícia, o Estado que deixa muito a desejar. Quando eu falo Estado, o poder público como um todo, né, não um Estado específico, União, Estado, Município, enfim. É uma culpa do poder público, é uma culpa do legislador que quer ter aí uma inflação legislativa, ele quer criar um monte de crime, e na verdade não usa isso para nada, seria muito mais interessante condensar isso, filtrar e pegar o que realmente interessa para a sociedade, para poder, para que os operadores do direito possam centrar a sua atuação nos casos que a sociedade realmente depende. E a prescrição, Cláudia, ela precisa acabar existindo até para ser um puxão de orelha no Estado, para estimular o Estado a ser minimamente eficiente. Perfeito. Que se o Estado já é omisso, já é moroso, o Estado, Justiça, né, existindo a prescrição, eu tenho certeza que se a prescrição não existisse, o Estado ia cruzar os braços e deixar para depois. Ora, eu não posso pegar agora, depois eu pego. Perfeito. Doutor, como eu disse anteriormente, o senhor fez uma bela explanação sobre a questão da prescrição, mas o pacote, ele é amplo, né, ele tem diversos objetivos. De maneira geral, o senhor acha que o Ministério da Justiça acertou, né, o saldo é mais positivo, mais negativo, qual a sua visão geral sobre a proposta? Então, no próprio pacote da prescrição, faltou coisa ali, né, você vê que faltou uma reflexão. Um exemplo, nós temos no Brasil uma excrescência jurídica chamada prescrição retroativa. Isso a gente brinca, é uma jabuticaba no direito penal brasileiro. Jabuticaba porque só existe no Brasil. Só que... Nenhum outro país, por mais que se preze pela impunidade, por mais que seja um país que não preza pela efetividade do sistema penal consagra esse instituto? Só o Brasil. O Brasil é, assim, é uma pressão retroativa que, enfim, essa sim favorece a impunidade principalmente dos poderosos, dos corruptos, dos lavadores de dinheiro. Mas, assim, pegando o projeto como um todo, o saldo é positivo, porque toda e qualquer medida que busque combater de uma forma a criminalidade no Brasil, que está tão fácil ser criminoso no Brasil, infelizmente... É verdade. Todo e qualquer projeto, ele tem um saldo positivo. Só que eu, particularmente, entendo que o projeto deixa a desejar em vários pontos. Ele poderia ter demorado um mês a mais para sair, poderia ter uma reflexão um pouco melhor, poderia abordar pontos importantes que foram esquecidos, poderia ter sido trabalhado de uma forma mais adequada. A impressão que fica é de que era uma propaganda de governo. Então, tem que vir logo. Tem que vir logo. Então, vamos de qualquer jeito. Talvez se ele tivesse tido uma reflexão um pouco maior, tivesse trabalhado junto à comunidade jurídica, com mais especialistas, de uma forma mais cautelosa, mesmo no seu tempo de aprovação, ele acabaria sendo mais rápido, mais eficaz. Ele já nasce, se ele for aprovado do jeito que está, ele deixa muitas brechas que não deveria ter ficado para trás. Reflexões, aliás, doutor, que o Ministério Público de São Paulo vem fazendo, e o Procurador-Geral de Justiça, João Paulo Ismano, já anunciou que não só as suas propostas, como propostas de colegas do senhor, vão ser encaminhadas à Brasília, para o CRIVO do Congresso Nacional, porque esse é o papel do Ministério Público também, colaborar nessa fase aí do processo legislativo. O senhor concorda também com essa... Sem dúvida. Tanto o Ministério Público, o Judiciário, a Academia, a Defensoria Pública, a OAB, a Polícia, todo mundo tem que ser chamado a participar disso. Não dá para querer revolucionar o sistema criminal a toque de caixa. Perfeito. Doutor, infelizmente o nosso tempo é escasso. Tenho certeza que diversos outros temas interessantes nós poderíamos explorar, mas infelizmente, pela exeguidade do tempo, nossa entrevista se encerra aqui. Agradecemos muito a sua presença, doutor, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição. E aí 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 E aí